14 de março é o dia internacional de luta contra as barragens. Por isso, durante todo esse mês serão realizados atos em diferentes partes do planeta em protesto contra os prejuízos ambientais e sociais provocados pelas barragens. Aqui no Brasil, todo mundo ficou sabendo sobre o que aconteceu com o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. Além do crime ambiental, 19 pessoas morreram e uma continua desaparecida. Mas para quem vive longe das barragens, pode ficar um pouco difícil entender os problemas que elas geram, a não ser em caso de tragédias como essa. Por isso, nós convidamos para vir aqui no seu jornal o Luiz Dallacosta, que é coordenador nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Boa noite, Luiz. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Luiz, começa contando para a gente por que é importante a existência de uma data como essa, em que se lembra as barragens e que se fala sobre barragem. É fundamental a gente compreender que a luta dos atingidos, das pessoas que são afetadas por barragens, ela não é uma luta contra a produção de energia. Sim. Nós estamos a favor do desenvolvimento, do progresso e da produção de energia. Mas, historicamente, o que ocorre é que as populações afetadas pela construção de barragens, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, por serem mais vulneráveis, por serem as populações mais pobres, elas acabam sofrendo muitas violações nos seus direitos. Então, a organização dos atingidos, tanto aqui no Brasil como de caráter internacional, instituiu o 14 de março como um dia de luta, de organização, para lembrar que essas pessoas que são afetadas pelas barragens têm direitos. Elas têm que ser reconhecidas nos seus direitos. Quando você fala em violações, quais são esses direitos que são violados? Quando você prevê a construção de uma grande usina hidrelétrica que vai deslocar muita gente do seu local, cria um estado de tensão. Normalmente, as pessoas não recebem a informação adequada. Normalmente, as pessoas não são convidadas a participar de nenhum processo decisório. Normalmente, as empresas, principalmente no último período, com a privatização, as empresas privadas, elas querem o lucro a qualquer preço. Então, elas tentam reduzir ao máximo o atendimento aos direitos atingidos. Tentam reduzir as indenizações, tentam reduzir o custo de qualquer obra necessária. Isso viola os direitos das populações atingidas. Então, o movimento, as organizações buscam a reparação desses direitos. Então, por isso que a gente luta, por isso que a gente organiza e por isso que o 14 de março é comemorado no mundo inteiro, para lembrar as pessoas que esses grandes projetos, que podem ser para o desenvolvimento, para o desenvolvimento humano, mas tem que ter o respeito pelas pessoas que são afetadas. Você falou que no mundo todo, né? Qual a situação no resto do mundo? Aqui no Brasil, você explicou um pouquinho, no resto do mundo é assim também? Também é assim. Hoje em dia, a produção de energia é muito dominada pelas empresas privadas. Qual é o interesse de uma empresa privada? É ganhar dinheiro, é ganhar muito dinheiro com a produção de energia. Não é atender a necessidade da população. Veja no Brasil. No Brasil e no mundo é assim. Você produz energia, você retira as populações, muitas vezes não se respeita o direito e ainda se cobra um preço da energia exorbitante. Isso acumula só dinheiro na mão dessas grandes empresas privadas, nacionais e multinacionais. Isso é no mundo todo. Então, o grande domínio do capital privado sobre essa questão estratégica para o Estado, para a nação, que é a questão da energia, é um problema em todo o mundo. Em algum lugar do mundo teve um caso tão trágico como foi agora em Mariana, Minas Gerais? Em muitos lugares, né? No México tem muito problema. Eu estive recentemente visitando situações na Centro-América, tem muito problema, tanto com mineração, barragens de mineração, como barragens hidrelétricas, violência contra as populações, não respeito aos direitos dos povos tradicionais, não respeito aos direitos das mulheres. Então, esse quadro é generalizado em toda a América Latina, que eu conheço bem, e em outras partes do mundo também. Aqui no Brasil, qual é o maior número de barragens? É hidrelétrica, é de mineração? Hidrelétricas. A maioria são hidrelétricas, grandes construções de hidrelétricas, tem muita de mineração também. Afeta as pessoas de forma diferente? Afeta, na de mineração, normalmente, num primeiro momento, afeta menos gente. As hidrelétricas, muita gente. Por exemplo, a barragem de Belo Monte agora, são milhares de famílias que foram atingidas. Nós somos oriundos de uma luta na bacia do Rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, milhares de famílias foram expulsas pela construção dessas hidrelétricas. onde a população consegue ter uma boa organização, uma boa luta, as reparações são mais adequadas. Mas onde a população é mais vulnerável, o caso é muito triste. Você faz parte do movimento porque você passou por isso também? Também passamos lá na bacia do Rio Uruguai, por todo esse processo, já tem sete hidrelétricas, mas onde a população é muito ruim. Que você fosse peito que essa era melhor. Mas aliamento tem um舐 e eu мужSON, que você tem que ter состоitido por time de maestro. Eu posso ter um assalto deelestricas. Não tem que ter um acalto fixo. Eu posso ter um assalto fixo. Porque você tem que ter um assalto de negócio, mas que eu tenho que ter um assalto fixo, e o senhor tem que ter um assalto fixo. Então, você tem que ter um assalto fixo. E o senhor tem que ter um assalto fixo. Legenda Adriana Zanotto Quem cuida das pessoas mais idosas são as mulheres, esse impacto também é muito grande, e as mulheres não são respeitadas. Tem casos de violência, de estupro, de todo tipo de violação do direito das mulheres, quando não são assassinadas, como agora aconteceu com uma companheira nossa em Rondônia, que foi brutalmente assassinada quando estava lá lutando por uma moradia. Ela queria ter o direito a morar próximo ali do lugar onde ela vivia. E foi agora assassinada, nós não sabemos nem onde ela está e nem quem foi que matou. É uma luta que precisa avançar muito, né? Muito, muito. Inclusive, olha, eu quero deixar aqui para vocês esses livros que a gente tem publicado que apontam a violação dos direitos das mulheres, né? E também por uma luta que a gente está fazendo agora para ter uma política nacional que defenda os direitos atingidos por barragens aqui no Brasil. Já tem algumas políticas estaduais, no Rio Grande do Sul avançamos nisso, em Minas Gerais está avançando, mas a nível nacional ainda não tem. Sim. Luiz, muito obrigada pela sua entrevista. A gente chama aqui outra hora para a gente continuar falando sobre isso, um assunto muito interessante. Mas muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pela luta de vocês. Vamos seguir em luta porque o Brasil precisa da produção de energia e garantia dos direitos. Toda força para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.